Olá galerinha, aqui é mais um vídeo do Heitor e hoje eu estou aqui no Sonic e quem está aqui comigo hoje? Sou eu, papai! E hoje o Heitor vai jogar um jogo que o papai jogava muito quando era criança que é o Sonic, jogo retrô para celulares Bora lá ver como é que ele vai sair? O meu pai gostou bastante porque ele é dos anos 1980 Tenta! Nossa, eu adorava jogar esse jogo Sim! Agora um dia tem que jogar Tá, vamos ver aqui Olha para cima, olha para baixo, para trás Olha como é bom gente! Ah meu Deus! Ih, agora ninguém mais segura essa rapazinha Uh! Sabe montar? Cuidado para ele! Uhum! Olha ali o céu! Olha ali o céu! Olha ali o céu! O que é que não vai ganhar? Não! Esse aí eu vou tomar lá para tirar! Não! Não! Está querendo pegar um aqui E a super velocidade, não dá para tirar? Ainda não! Não! Não é para tirar tão aqui, né? Não! Se você parar e apertar para baixo vai, não vai? É aquele... É! Uau! Eu pensei que era outro! Isso! Agora falta! Não! Não! Eu estava pensando naquela outra velocidade lá que vem da caixinha! Ah! Não! Não! É outra velocidade de outro mundo! Agora vai! Outra? Isso é meio lenta, hein! Eu não sei se isso é do tempo! Está muito rápido não, hein! Vou subir, hein! Ah! Vou pegar! Sai daqui! E aí! E aí... Você vai lá em cima! Não! 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 Ele é para escapar na folha! Eu vou pegar essa caixa com meu rabo! Eu vou ter que usar o T-Express Desce o T-Express Desce o T-Express Desce o T-Express Ó, tem o T-Express Sabia que tem alguma coisa Sabia, cara, que me filmou Ai, eu tenho que bater esse negócio Vem aqui Vem aqui, favor É que eu tô com proteção Sério, esse T-Express É um pouquinho mais Eu acho que o T-Express Ah Ele me jogou para trás Tô indo aqui esperando Primeiro, pode concluir Aí Tem os rios Tem um Tem que ir com alguma coisa aqui não Ah, eu tô carregando Olha o que acontece, que bonitinho Gente, não se esqueçam De deixar o like Se inscrever no canal e ativar O sininho das notificações Para não perderem nenhum vídeo Gente Bora lá galerinha, like, like, like Dê like no vídeo Uuuh, é que eu não sei Eu tô no céu É que eu tô no céu É que eu tô com a dança É que eu tô com a dança É que eu tô com a dança Você não perde? Não perdeu? Não Quando eu jogava no jogo, eu não perdi. Aí, agora tá rápido. Sabe como é que é o nome desse mapa, então? Qual? Green Hill. Não se sabe. Sabe onde? Oh, tem que matar o setão. Ei, na vez, robô de Mickey. Eu vou, eu que não vou atacar esse monstro aí, não. Eu vou caçar só no ar. Tem que saber que eu tenho cansa. Toma, toma. Ah, ele pega a vida. Não, ele pega todo mundo, não. Onde? Não vai trazer o seu irmão. Duas vezes eu já consegui, eu já joguei ele. Como é que ele vai jogar o negócio dele? Olha, não. Toma. Nossa, bem bem, hein? É para que ele já jogou esse jogo. Ué! Nossa, eu roubou o robô de Mickey. Eu vou pra cima de cima. Vai, pode pôr. Uou! O que é que é essa, Cap? O que é que ela faz? Eu vou pra cima de cima. Salvou os bichinhos da floresta. Grande chacal, salvou seus amiguinhos. Boa, garoto. Quero ver a próxima fase, hein? Aqui, ó, gente. Nós estamos aqui na terceira fase do Sonic. Sonic 2 para celulares. Sonic Mobile. E tem para o iPhone também. Tem para o iPhone, tem para Android. É, tem para Android também. Não precisa comprar. Não precisa comprar, tem um negócio de... Só precisa assistir um bicho, normal, né? Alguém tem que pagar um joguinho, né? Uhum. Isso é o que vai acontecer. Mas eu citei um lento, né? E toma. Opa. Esse bicho, ele... Eu disse que ele era difícil. Só te falar, que parece tão lindo. Não, eu disse que ele era difícil. Então, ele falou um pouco mesmo, parece que estou com medo. É porque ele era difícil. Eu posso? Foi a bola, Pedro, sai daqui. Essa bola me ataca. Peraí, eu vou. Agora pula dele. Ah, não, não, não. Não vai, né? Não é, bulei de um, caiu no outro. Queimo os anéis. São tipo a minha vida, esse bicho. Porque se eu for atacado por um bicho, só vai afetar o meu zanéis, eu estou indo para fora. Caramba, que velocidade, para quem reclamava que o Tails era devagar, né? Ó, eu estou fazendo aquele negócio aqui, parece que eu estou sofrendo algo em faça. Olha, sobe. Ele sobe. Ele sobe. Eu estou tentando subir lá em cima, porque eu acho que deu alguma coisa lá. Ah, não tem nada aqui. O que é isso? Ai! Meu Deus. Tô ligado. Uai! O que é isso? Não, isso vai lá. Pula, vai voando. Ah, vai voando. Ai, vai voando até que lado tem essa coisa. Não, não. Não. Ele vai pro outro lado, pro outro lado. Vai pro outro lado. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu tenho que chate... Agora tem que seguir pela chique. Ah, cai, 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 cai. Aê, aê, aê. Boou, voou, voou. Saii um, sai um. Sai um, sai um. Não, não, tem que subir lá, tem que subir esse olho. Mas não dá, não dá pra quebrar aquele negócio? Não, não dá, não é aquele patrinha do Mario. Aquelas pedrinhas do Mario, não. Você não é joguinho do Mario, não. É joguinho do Androide. Né, Mario? Que Androide? Olha aí ali, olha ali. É, mas eu tava embaixo, não desce embaixo. Eu acho que ele já passou. Play! Oh! Tch! Tcharam! Vamos aqui, esperar aqui, gente. Tails got troll. Sabe que o nome dele é? Action 1. É. Voltando aqui, gente, para a segunda fase do Sonic. Aliás, a quarta, né? Que é a segunda da segunda... Segunda... Tem uma coisa assim, né? A segunda parte da... É a quarta fase, mas a segunda parte da segunda parte. Uhum. Que confusão, hein? Uh! Eu fiz uma fusão de Sonic. Sente a pegar as ruedinhas, por favor. Cara, essa fase é aquela fase que começa a subir água? Não. Não tem banana. Eu acho que é bem essa. Bem essa? Não sei. Tem uma hora que... A água começa a subir, mas não é nessa não. Tá bom, faz? Eu não sei. Eu não sei. Uhum. Uhum. Agora... Eu queria saber como é... Estou com a senhora. Estou com a senhora. Estou com a senhora. Vai, vai. Aqui tem uma... Aqui tem uma vida... Oh não! Tá, mas dá pra subir voando. Meu Deus! Ah, senhora que é fine! Vai, vai. Tem que estar subindo. Qual é o limite? É tempo Quase Eu não quero disso Eu já peguei pela vida Bom Foi bem alto hein E Foi Tem que ter alguma coisa Olha aqui Moleng Moleng É que é o É do Doutor Eggman Ele Quer pegar o som aqui O que é o Papa 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 Espera aí eu tenho que fazer chegar Ah não deu Ah não deu Eu posso fazer Ah 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 Esse negócio é o de eles que eu te falo Obrigado Parece aquele propulsão do Atwill Ah não aparece Ah não Ah doei Ah Acho que tem o que Ah 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 A Oh Nossa Já Espera aí Esqueci 我觉得 De altura Mas consegui Gostei É Feliz Go Vai lá Vem Agora eu vou direto para lá hein Sem esquecer nada Pô Oxeá Que Perdoe gente nós voltamos aqui o que que eu tô fazendo aqui eu já passei por aqui o que é que eu caio alguém me diga ah não é aquele negócio de água o tempo né meu Deus eu consegui eu falei um negócio na 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 eu vou passar por um homem que é mais difícil E aí Consegui Consegui Vai, vai, vai Ae, peguei um ceg Se eu morrer, eu vou morrer Ae, ele ceg Gente, eu não sei Fico, para, hein Vai Uai, que medo Como assim? Gente O que surgiu? O que surgiu? Então Gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Para não perderem Nenhum vídeo e Tchau Até o próximo vídeo Vamos matar esse Doutor Eggman Esse Doutor Eggman aí Que a gente mal viu ele Só ataquei e morri É, vamos lá Tchau, tchau galera Tchau